Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que o governo está fechando o primeiro trecho da rodovia Oeste-Leste, que será liberado para concessão em 2020. Ele se refere à obra que liga os municípios de Caetité e Ilhéus, na Bahia. Segundo o presidente, várias operações estão adiantadas, como construção de viadutos, lançamento de dormentes e terraplenagem. Terraplenagem, quando concluída, a ferrovia Oeste-Leste terá 1.527 km de extensão e cortará os estados da Bahia e Tocantins. A obra vai facilitar o escoamento dos produtos agrícolas da região. A expectativa de crescimento da economia em 2019 segue em 0,87%, conforme o boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central. Há quatro semanas, a estimativa de alta vem se mantendo praticamente a mesma. Para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2%. Oportunidade para renegociar dívidas e fechar o ano no azul. A Caixa promove a semana de conciliação para clientes regularizarem débitos com condições especiais. As informações com a repórter Priscila Terezo. Até a próxima sexta-feira, cerca de 120 mil clientes da Caixa que têm dívidas na Justiça vão poder renegociar os débitos de forma mais fácil, com descontos de até 90% à vista. A Caixa também oferece outras condições e descontos para quem não puder quitar essa dívida à vista. A ação abrange 71 mil pessoas físicas, das quais um quarto vão poder quitar as dívidas à vista por menos de mil reais e 50 mil pessoas jurídicas, das quais mais de 44% vão poder pagar à vista com valores inferiores a 10 mil reais. Essa iniciativa tem como objetivo encerrar processos judiciais de maneira conciliatória, permitindo assim que os clientes recuperem a capacidade de pedir crédito no mercado de novo. Os clientes que receberam a carta convite da Caixa vão poder ser atendidos nas agências do banco ou em determinadas varas da Justiça Federal. A lista completa com os locais de atendimento pode ser conferida no site www.caixa.gov.br barra você no azul. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o Governo Agora. A bandeira tarifária neste mês de outubro será amarela, o que significa uma cobrança extra de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Outubro é o mês entre a estação seca e o início do período úmido nas principais bacias hidrográficas. O sistema de bandeiras tarifárias criado pela ANEL sinaliza o custo da geração de energia e o consumidor pode calcular o quanto terá que economizar para evitar uma conta de luz mais cara. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais!